Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, hoje eu venho aqui para informar que acabei de comprar o microfone Para continuar fazendo as filmagens aí, os motovlogs, trocando ideia com vocês, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando Esse aqui é um vídeo rápido galera Só para informar aí, comprei o microfone hoje, já paguei o boleto, certo? E daqui uns dias está chegando e eu vou continuar fazendo o vídeo para nós, beleza? Continua acompanhando o canal, já deixa seu like aí, já curta, compartilhe Troca ideia aí com a galera, troca inscritos galera, porque isso aí ajuda muito Você vê um canal ali que você não é inscrito, você já vai lá e se inscreve e pede inscrição, beleza? E a galera vai se fortalecendo junto Então galera, daqui uns dias o microfone está aqui, certo? E a gente vai continuar aí fazendo os vídeos E é nóis galera, um vídeo rapidão aí, não falei nada de moto Tem umas novidades chegando aí, mais novidades, certo? E vamos que vamos Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, beleza? Agradeço a cada um aí do canal E é nóis galera E é nóis galera E é nóis galera E é nóis galera Obrigado.